É uma honra estar coordenando esse debate de hoje. A ideia dessa série de webinários é entender o mundo a partir do coronavírus, nos mais variados aspectos. Então, nós tivemos coisas que têm a ver com aspectos sociais, econômicos, com aspectos ligados à medicina, biologia, etc. E hoje nós vamos discutir uma coisa que é fundamental, que é entender a história das epidemias. Obviamente, essa não é a primeira nem a última epidemia. E é importante saber o que foram as epidemias, mais especificamente as epidemias que assolaram o Brasil. Eu fico muito contente que nós temos três grandes especialistas que vão falar hoje. O primeiro é o professor José Murilo de Carvalho. Ele é graduado em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem doutorado na Universidade de Stanford e pós-doutorado na Universidade de Londres. Ele deu aula em várias universidades estrangeiras. Ele foi professor na Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele teve ligado a fundação do Pós-Graduação em Ciência Política. Depois ele foi professor no UPERJ. Depois foi professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele foi pesquisador também da Casa Rui Barbosa. Ele, além de membro da Academia Brasileira de Ciências, ele foi da diretoria. E ele tem... Além de membro da Academia Brasileira de Ciências, ele também é membro da Academia Brasileira de Letras. Ele tem uma série de prêmios que ele ganhou. Não vou listar todos eles. Entre eles, a Ordem... A Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. Um dos vários livros dele, que se chama Os Bestializados, tem especificamente um capítulo que tem a ver com a revolta da vacina. O próximo conferencista é o professor Sidney Chalup. Ele tem graduação em História pela Lawrence University, nos Estados Unidos. Mestrado e doutorado em História na Universidade Federal Fluminense. E ele foi professor durante vários anos na Universidade de Campinas. Atualmente, ele é professor na Harvard University, mantendo ainda um vínculo com a Unicamp. E ele tem vários livros. Entre eles, o que nos interessa especificamente hoje, um que se chama Cidade Febril, Cortiços e Epidemias na Corte Imperial. A professora Dominique Miranda de Sá é graduada em História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Com mestrado e doutorado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E tendo feito um estágio na Ecole d'Otitude de Ciência Social em Paris. Ela, atualmente, faz parte da equipe da Coordenação das Ações de Prospecção da Previdência da Fiocruz. E ela é também do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de História da Ciência. Ela tem uma série de artigos publicados. Entre eles, eu gostaria de destacar um livro A Ciência como Profissão, Médicos, Bachareis e Cientistas no Brasil, 1895-1935. O lado político da revolta da vacina tem a ver com brigas entre republicanos positivistas, que levavam uma campanha muito grande contra Rodrigues Alves, que nunca foi republicano e que foi eleito presidente da República. O contexto era, naturalmente, a cidade do Rio de Janeiro, que era uma cidade pestilenta. Cidade de 800 mil abstantes e marcada por uma série de doenças endêmicas ou pandêmicas. Contra ela, Rodrigues Alves. Ele teve a coragem de chamar duas pessoas que abalaram a vida da cidade. Pereira Passos, para a parte da reforma urbana, e Oswaldo Cruz, para a parte da saúde. O que o marcava, especialmente entre os nossos médicos e cientistas, era o fato de ter passado três anos no Instituto Pasteur. Portanto, ele estava muito mais próximo dessas pesquisas de microbianas do que os outros médicos brasileiros. Isso fazia com que ele entendesse muito melhor essa situação. Desenvolveu uma campanha realmente pesada, utilizando, para o caso dos ratos e dos mosquitos, naturalmente, um trabalho intenso de higienização da cidade, de destruição de cortiços, de entravam-se na casa para desinfetar as casas, a mandar derrubar, sobretudo na parte das mais pobres da cidade, em cortiços. Algo que afetou profundamente a vida das pessoas, sobretudo das pessoas mais pobres. Então, essa epidemia de 1849, 1850, chega quando o Brasil se vivia a crise do fim do tráfico africano, devido à pressão da Grã-Bretanha para o fim do tráfico africano. Então, você tem um momento político em que o tráfico ilegal de escravos que vinha acontecendo desde 1931, quando ele tinha sido abolido legalmente, mas continuou clandestinamente como contrabando, e toda a expansão do café do Vale do Paraíba Fluminense e Paulista ocorreu por meio do crime da importação ilegal de africanos para serem escravizados no país, contrariamente à lei de 1831. Em 1850, é uma nova lei sob grande pressão da Grã-Bretanha que acaba abolindo o tráfico, e dessa vez a abolição, a lei é cumprida. E um dos motivos naquele ano de 1850, outro motivo que deve ter influenciado a determinação política do governo brasileiro para acabar com o tráfico africano, é que havia na literatura médica dos anos anteriores uma associação clara entre tráfico africano e epidemia de fã amarela. A Covid é quase que uma ilustração gráfica de como é tanto a sociedade americana quanto a brasileira. Sociedades fortemente marcadas pela experiência escravista. Então, ela chega por pessoas brancas que andam de avião e que vão fazer turismo, são executivos e tal, e ela vai descendo na escração social e perde, fica totalmente fora de controle quando ela atinge essa massa da população e, em grande parte, pessoas negras, pobres, desfavorecidas, o que também ajuda e enche de sentido o dar de ombros dos presidentes dos dois países, porque ela, afinal de contas, mata negros e pobres em número muito maior. A pandemia deixou claro para nós que o mundo não é dos humanos, ou pelo menos não é só nosso, ou não é nosso como a gente achava do jeito que era. A gente vai ter de ter outra relação com os humanos, com os ecossistemas, porque é exatamente a devastação ambiental, em boa medida, essa pandemia tem toda relação com a emergência climática, com os problemas planados, a todo o debate daqueles que estão dedicados a entender o que é, na fala de muitos, essa nova era geológica chamada Antropoceno. Tem um colega na Fiocruz tratando disso, o André Felipe Cândido da Silva, exatamente dedicado a essa agenda do ano na relação com essa diminuição das doenças e das zoonoses. Então, há chances de termos uma outra emergência letal. Se não fizermos essa, digamos, essa releitura do nosso lugar no mundo, do lugar dos humanos no mundo, a chance é enorme. Se o mal é causado à própria pessoa, é problema dela. Agora, se afeta os outros, aí é outra questão. Eu morei na Holanda uns tempos, e há uma etnia lá, que por razões religiosas não aceita vacina. Então, o que o governo holandês fala? Tudo bem, mas se houver alguma necessidade de vacinar alguma epidemia, etc., vocês vão ser isolados. Vocês não vão ser vacinados, mas vão ser isolados. É um país extremamente tolerante comandante. Eu me lembro a questão do tabagismo. Eu lutei muito tempo com colegas que fumavam nas reuniões e diziam isso. Eu fumo porque eu quero fumar, o problema é meu. A questão só se resolveu quando começou a se provar a ideia do fumante passivo. Isto é, ao fumar, você afetava também o seu vizinho, o seu companheiro. Então, já não era mais um problema dele, já era um problema coletivo. Se você atinge a coletividade, eu acho que aí é um dos limites que se pode colocar ao direito da liberdade individual. Atrás da ideia de negacionismo, existem muitas complexidades. agora, apesar da minha simpatia ser muito menor, digamos, eu tenho que fazer um esforço enorme para entender o negacionismo de quem pega, entra no carro e vai buzinar na porta do hospital, ou então quem vai invadir o hospital para descobrir se as pessoas estão morrendo de outras coisas, sei lá o quê, que esses energúmeros entram no hospital para invadir, para bacalhar. Então, é difícil ter, digamos assim, uma disponibilidade cultural para entender quais são as razões dessas pessoas, outras são mais ou menos evidentes. Então, há uma falta de governo no país que faz com que essas, se você tem técnicos e jornalistas, uma porção de gente, cientistas, explicando a importância dessas medidas e explicando a dificuldade da situação. E você tem um governo capaz de trabalhar contra seus próprios ministros ou então de não conseguir ter qualquer política geral de dar alguma unidade, digamos, à resposta em relação à epidemia, a confusão aumenta e a compreensão de quem precisa avaliar como proceder, se tudo isso tem que ser avaliado do ponto de vista individual, ainda tem o problema de uma mensagem que vem do executivo que confunde, ao invés de ajudar em alguma maneira que essas medidas sejam feitas com alguma eficácia. sobre isso, eu queria mencionar um trabalho muito importante que a gente tem usado bastante nos cursos lá da Fiocruz de História das Ciências e da Saúde que trata exatamente dessa questão, os mercadores da dúvida da professora Naomi Oreskes junto com o historiador Eric Conway. E o que eles dizem? Eles falam exatamente dessa questão do negacionismo para dizer que, na verdade, esse é um movimento articulado que já data de algumas décadas e ele é muito articulado com outras, digamos, com outras crenças. E que esse fenômeno começou nos Estados Unidos e que tem muita relação com o movimento do anticomunismo. Então, é uma rede que relaciona pessoas que acreditam em conspiração comunista e, ao mesmo tempo, estão articuladas para debater e para serem oposição a determinados fenômenos e que isso também tem relação com interesses econômicos de grandes empresas. Então, quando se fala que esse é um fenômeno articulado e muito antigo, o Oreskes e o Conway, eles vão tratando do negacionismo e do anticientificismo como ele vai se produzindo na história em três gravimentos. E aí, é negando, problematizando as relações entre o tabaco e o câncer. Depois, passa por essas questões de relações da anticiência, a antivacina e agora são os negacionistas do clima. E aí, a Naomi Oreskes chama atenção para um ponto que é muito associado a esses negacionistas na relação com os interesses econômicos de determinadas empresas que são a atuação desses chamados mercadores ou seja, de certos cientistas que se prezam, que acionam exatamente algo que é típico da produção do conhecimento científico. Essas controvérsias, essas discussões em relação ao próprio processo de produção do conhecimento científico para dizer que, na verdade, não há consenso sobre esses fenômenos. Então, eles dizem como não há consenso, como há controvérsias, nós temos duas posições que param. A academia se envolve em uma série de atividades. Ela produz documentos, ela faz seminários, ela produz os anais, etc. Agora, essa atividade que está sendo desenvolvida, já é a 13ª série dessa atividade, ela tem justamente a ideia de pegar um tema que é atual e que pode e deve ser abordado por diferentes ângulos e fazê-los. O que tem sido feito e sempre feito de uma linguagem que os cientistas procuram traduzir para um público mais amplo. A Academia Brasileira de Ciência dá muita importância à área de ciências humanas e sociais e há uma visão muito clara, não só dessa diretoria, mas de outras, que algo como o coronavírus certamente tem implicações sociais, econômicas, históricas, e que precisa ser levado em conta, assim como os grandes problemas brasileiros certamente passam também por esse tipo de questão. do que você está em conta, você pode ir aqui, проект, e que precisa ser levado e que precisa ser levado em conta, e que precisa ser levado